Esbarrei em você na rua, meio assim proposital Se eu falasse mil palavras, nunca, nunca entenderia Que é você a mulher da minha vida Foi meu jeito pra chamar tua atenção Dê só pra mim o seu olhar na multidão Menina séria, tão difícil o tempo todo Teu jeito doce formatou meu coração Me aproximei na boa e segurei a tua mão Via duzentos por hora, senti bater meu coração Você diz, eu te conheço de algum lugar E um sorriso de anjo me errei Eu auto respondi, menina em oração Há muito tempo eu te pedi pra Deus Agora é pra casar, agora é pra casar Deus me deu o amor da minha vida Se pode acreditar, se pode acreditar É você a mulher da minha vida Agora é pra casar, agora é pra casar Deus me deu o amor da minha vida Se pode acreditar, se pode acreditar É você a mulher da minha vida Foi meu jeito pra chamar tua atenção Dê só pra mim o seu olhar na multidão Menina séria, tão difícil o tempo todo Teu jeito doce formatou meu coração Me aproximei na boa e segurei a tua mão Via duzentos por hora, senti bater meu coração Você diz, eu te conheço de algum lugar E um sorriso de anjo me errei Eu auto respondi, menina em oração Há muito tempo eu te pedi pra Deus Agora é pra casar, agora é pra casar Deus me deu o amor da minha vida Se pode acreditar, se pode acreditar É você a mulher da minha vida Agora é pra casar, agora é pra casar Deus me deu o amor da minha vida Se pode acreditar, se pode acreditar É você a mulher da minha vida Agora é pra casar, agora é pra casar Deus me deu o amor da minha vida Se pode acreditar, se pode acreditar É você a mulher da minha vida Agora é pra casar, agora é pra casar Deus me deu o amor da minha vida Se pode acreditar, se pode acreditar É você a mulher da minha vida Esbarrei em você na rua Tchau, tchau Tchau, tchau